Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês. Hoje vou começar aqui uma possível nova série com vocês desse jogo de sobrevivência que é o The Forest, né? Que foi resgatado aí do Limbo pelo Kroos, o Kavak e o DJ, né? Inclusive o Kroos falou que eu possivelmente entraria lá na série deles, mas problemas de horário aí não vai ser muito possível porque eles gravam de tarde, que é de madrugada aqui pra mim, então não deu, né? Mas tava conversando com o Torrada, ele também ficou bem afim de gravar aí, reunimos uma galera bem da hora aí pra jogar também então vai rolar a série aqui no canal, espero muito que vocês curtam aí o jogo de sobrevivência bem da hora só que eu vou tirar o começo do vídeo porque eu fiquei ali, tava com problema de ajuste ali no FPS do jogo, né? Então já vou deixar ali direto da onde a gente se encontra na floresta, né? Eu vou fazer a intro de novo ali, que é a queda do avião e tal, mas ali quando você joga com o grupo todo mundo tá no avião, mas ali ficou bem zoadinho o jogo, não sei, deu algum problema esquisito então eu vou cortar essa parte e vou deixar ali onde a gente se encontra já na floresta, beleza? Então se vocês curtirem, não esqueça de clicar aí no like e é nóis, vamos lá pro vídeo então, falou! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Vou precisar comer daqui a pouco, velho. Tem que ter atitude. Vou precisar comer daqui a pouco, cara. Ah, não sendo eu e encontrar água em qualquer coisa, potável. Torrada, deixa que eu... Corta a árvore aqui. Tô com o machadinho mais bolado. Aí leva a madeira aí, ó. Aperta o B. Tem a lista de... Cada abinha aí, ó. Tem as receitas, entendeu? Pô, tô ficando com fome e com sede, mano. Vamos acelerar aí, velho. Peraí, peraí, vida louca. Vida louca, leva esse aqui também, ó. Acho que não cabe, Torrado. Joga aí pra ver. Dropa aí, velho. Acho que é só os dois. Tem vareta aí? Madeira! Vou pegar mais um aqui, então. Então, dá pra fazer um carrinho, Torrado. Tem que colocar as madeiras dentro, tá ligado? É só dois, Torrado. Só dois, então vamos. A gente consegue ver que horas são agora, velho? Mano, onde é que tem corda? 11h46 da manhã. Peraí, então. Vamos tentar ver se a gente constrói essa casa antes de ficar a noite, velho. Quem achar tartaruga, mata tartaruga pra fazer recipiente de água. E sopa também pra nós. Uma sopa pra nós. Já tem uma ali pronto ali, ô Vila Louca. Boa, zero. Por que eu te amo, zero? Quem vê umas plantinhas, uns gravetinhos altos, umas plantas finas, quebra ela pra poder pegar as varetas que a gente precisa. Beleza. Eita porra. Fique esperto com os bichos, tá? Eles fazem barulho. Eles não dão com a gente, não, filho. A gente não tá como? A gente é homem branco, destruindo a floresta. Que é europeu, não é não, meu tio Zé? Ó, eu já fiz uma tocha. Ó, fiz tocha aqui. Chega com doença, porra. É, pior que a gente trouxe a pior doença possível do mundo moderno, né, cara? A gente fez a porra de uma horta do lado do túmulo. É, verdade. A gente trouxe o guaxinim, velho. Detalhe. Essa horta aqui... Caralho, velho. Que que é isso aqui? Guaxinim vai trazer todo tipo de doença. A horta eu fiz, velho. Aí o Zero falou que é o que fiz do lado do túmulo. Caralho, Toada. Você fez uma horta do lado do túmulo, Toada. Caralho, Toada. Puta que pariu. Já é adubo, né? O adubo ali, né? É, então, adubo é pronto. Já tá o adubo do lado. Meu Deus, cara. Mano, eu quero muito morrer amigo de vocês, cara. Cada um respeita os mortos, tá vendo? Mano, eu tô com fome, velho. Respeita tanto que a gente já tá usando. Comi sua bunda, Guaxinim. Tem comida aqui, ó. Tem comida aqui que eu joguei aqui, Sinks. Na fogueira. Ah, é verdade. Eita, errou. Cadê? Boa. Ah, não tá pronta ainda essa bosta? Não, dá pra comer. Mano, eu tô cansado. Segura o i, aí você vai... Tem coisas pra beber. Coisas que você já coletou que você pode beber. Você clica em cima e você bebe. Ah, mano. E comida também. Tem a Katia? Cadê? Eu sei que a gente pode... Eu matei um esquilo. Eu sei que a gente pode assar ele também e comer, né? Porra, velho. Caralho, torraça. O R na fogueira pra aparecer mais opções. Madeira! Porra, torrada. Matou o bichinho, velho. Faz um carrinho aí, alguém, por favor. Vou quebrar o notebook aqui. Não dá pra entrar no acute, né, velho? Eu tô catando comida aqui. Peraí, eu vou fazer o carrinho aqui. É minha primeira vítima, cara. Porra, torrada. Que vacilo, meu. Faz um negocinho pra gente poder deixar os... Mano, na moral, velho. Os caras tão devastando a floresta, né, velho? Né, mano? Mano, a gente é sobrevivente. Mano, sabe que muita gente assim é bom pra construir rápido, cara. Mas tipo assim, a floresta dá pra fazer nascer de novo, tá ligado? Passa o dinheiro aí, moleque. É a nossa vida não, né? Como é que faz? O tronquinho que fica... Vamos, Aguaxinim. Vamos, Aguaxinim. A gente vai trabalhar, velho. Aguaxinim tá parado. Caralho, como assim? Vai trabalhar, Aguaxinim. Caralho, você vai... Você só quer comer, velho? Não tô trocando, não. Toma no cu. Pô, parece a vida real. Tá de tiração, hein, mano. Tô trabalhando pra caralho aqui, tô me tirando. Tá parecendo a vida real esse Guaxinim aí, mano. Que loucura, então. Tá de tiração, hein, Guaxinim. Esse Guaxinim aí é raposo, né, mano? Porra. Caralho. Dá uma paradinha que os caras me julgam. Não, pô. Não, Guaxinim é foda, velho. Aqui, homem branco, homem branco julga, traz doença e leva-se na floresta. Mano, o Guaxinim só subtrai, velho. Trombadinho. Ele consegue levar só dois troncos. De vez, é isso? Tronco, Léo, vamo lá. Pô, sai de casa comigo pra caralho, pô. Pô, sai daí, velho. Deixa que eu corto essa porra aí, velho. Vai levar no tronco lá. Vai lá. Esse machadinho de passar-manteiga no pão aí não dá, não, velho. Passar-manteiga, ó. O sítio já tá com o machadão de pedra já, velho. Gente, olhem, olhem. Aperta o B e olhem as resíntias das coisas. Deixa eu ver aqui. Não precisa levar na mão o tronco, não. Dá pra fazer um carrinho, entendeu? Pra levar... Ah, mano, aqui é tudo os caras burros, né, velho. O negócio é de sofrer mesmo aqui. É, é um mutirão, velho. É tipo... Caralho, arco-íris, rapaziada. Mano, é que nem construir a pirâmide. Tem que sofrer, velho. Sorry. É um mutirão da casa própria. É, mano. Minha casa, minha vida, hein. E aqui, Léo. Casa da minha vida. Eita, pô. Tô pegando fogo, bicho. Vem aqui, vadinha. Vagabunda. Corre pra lá, ó. Tô gritando aí. Peraí. Eu tô vendo uma bandeirinha branca no mapa. O que que é? O que que significa? Não posso fazer nada, mano. Só velho lá. Caralho, arco-íris, rapaziada. Que louco. Aqui. Pega o corpo. Pega o corpo. Pega o corpo. Pega o corpo. Pega o corpo aqui. Vou fazer isso aqui, gente. Peraí. Ô, Torrado. Posso te dar uma sugestão, irmão? Pode. Vamos fazer lá uma plantação de maconha? Vamos, nem como. Aqui é o canal, hein, mal... Tá pronto essa bagaça aí? Eu tenho que cortar mais lenha. Tá quase, tá quase, tá quase. Ô, vocês tão botando comida aí? Que tá foda. Tô tentando aqui, ó. Tá escurecendo, hein, mano. Cadê o bagulho da água que você pulou, Zé? Ô, guaxinim, faz alguma coisa. É atrás de comida. Eu tô fazendo negócio aqui. Ô, guaxinim, mano. Caralho, sério. Ô, guaxinim, porra. Tá aqui me pariu, hein. Eu não mereço isso. Caralho, cara. Eu acho nem aquele maluco lá... Tomar no cu, ó. Aquele maluco do The Walking Dead lá que é... Você acha inteligente, entendeu? Faz porra, né? Ah, esse aqui é o carrinho que você falou? Não, ô, Torrass. Pode ter o cabeludinho lá, né, mano? É, mano. Deixa dentro que aí a gente empurra. A gente leva de novo. Ah, entendeu? Leva de quantas por vez? Ah, não sei, mano. Coloca pau pra caralho aí, hein, Torrass. É muito pau, entendeu? Coloca pau pra caramba. É muito pau, velho. Cadê? Cadê o carrinho? Não foge deles, entendeu? Cai na porrada que você possa matar eles. Tá do outro lado. Fazer uma sequestinha aqui também? Consegue. É só olhar a receita também. É só olhar a receita. Ah, vamos ficar de um lado só, é. Devastando tudo aqui. Não, ainda falta mais acho que duas ou três. Aperta o L pra vocês ligarem o isqueiro de vocês, que é o isqueiro provisório. Mas ele é infinito. Deu, zero. Deu. Vamos, vamos, vamos. Aí, tá escurecendo aí, rapaziada. Ih, começou a... Tem que ir rápido, velho. Cuidado aí, que o tronco quando cai em você te tira dano. É, tá uns bichos aqui, moleque. Ah, é, velho. Tá escurecendo, tio. Eu vou pra casa, mano. Cê é louco, mano. Ó, tem uns bichos aqui, ó. Ô, bota comida aí, velho. Bota comida aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Guaxininho, vai atrás. Ô, guaxininho. Porra. Tem como construir o carrinho aqui, ó. Tá tomando seu cu, velho. Eita, tem bicho aqui, tem bicho aqui. Caralho, eu construí um negócio aqui, ó. Pra vocês botarem madeira, ó. Bota aqui se precisar, ó. Boa, guaxininho. Olha o guaxininho fortalecendo. Tem um papo aqui perto de mim, velho. Aqui, ó. Bota madeira aqui, ó, gente. Onde é que eu coloco o pau, guaxininho? Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Cês sabe fazer... Cês sabe fazer... Cês querem tocha? Eu quero, guaxininho. Cê quero o negócio todinho, gente. Eu quero tocha. Aí, guaxininho. Agora eu tô gostando de ver, guaxininho. Não, guaxininho. Vai cata graveta. Vai cata graveta. Porra, guaxininho quebrou a porra da lareira. Calma! Calma! Aê! Ó, guaxininho, acho que a gente, em vez de matar ele, é fogado. Esse filho da puta. Se a gente matar ele, comer, né? A gente pode comer. É, também. Ó, eu vou botar comida aí, ó. Já comeu. Vou fazer uma tocha aqui, ó. Como é que eu vou fazer uma tocha? Coloquei um projeto de uma tocha aqui, ó. Faz uma pra mim, tem a moral? Ó, tá passarinho na minha mão, velho. E aí, a casa ficou pronta, mano? Dá pra salvar já? Tá com a rolinha na mão, guaxininho. Tá pegando fogo, bicho. Tá faltando o... É, sete, seis. Ei, vamos lá pegar, então. Mano, que da hora. Ele pula na água com o bique, e depois volta e acende. Não acontece nada. Isso aqui é bique, olha lá. Eita, ó o papacu aqui, tio. Ó o papacu aqui. Meu Deus. Ó o papacu aqui, rapazinho. Você tá vendo o vídeo, velho. Que engraçado que foi. Tio Zero, cuidado aí, mano. Caralho, velho. O papacu, tio. Vamos pra cima. Taca fogo nele. Vai sim, vai sim. Boa. Corre, desgraça. Porra. Corre, desgraça. Corre, desgraça. Tá fugindo. Ninguém me defende. Pega ele, pega ele. Ah, eu já vou levar comida, hein, papacu, pra janta. Uh. Guaxininho, não vai comer tudo, hein, guaxininho. Caralho. Que isso, olha carregando. Como é que eu tiro o isqueiro? Como é que eu tiro o isqueiro? O L, L. Aperta o L de novo. Boa. Boa. Como é que eu faço isso, mano? Ah. Nham, nham. O papacu é gostoso. Preciso comer alguma coisa mesmo. Deixa eu ver se no inventário tem alguma coisa pra comer. Pô, não deixa o guaxininho comer, não. Não faz porra nenhuma. Guaxininho, segura o L. Ô, vamos construir uma prisão pro guaxininho, velho. Você fez o que, guaxininho? Eu vou construir uma... Eu vou parar de deixar o saco do guaxininho, velho. Senão ele vai virar canibal. Ah, beleza. Show. Eu vou cometer o cu, isso assim. Volta o 6, não, gente. Viu, zero. Zero. Pra cozinhar alguma coisa aqui é só jogar aqui mesmo ou tem que ter algum recipiente? Como assim? Tipo, tem um negócio aqui pra cozinhar, pra conseguir comer. Joga aqui no fogo direto tem que ter um recipiente. Você aperta o R aí que vai aparecer uma... Caralho, vai cair na minha cabeça mesmo. Cuidado, cuidado, Léo. Ô, cuidado, Léo. Beleza. Tata porra. Meu Deus. Preciso de folha, preciso de folha. Caralho, tá morrendo, velho. Dá pra curar ele? Agora alguém me salva aí, seus putos. Ah, mano. Se você ficar debata a árvore aí, eu vou fazer um inquieto. Tem mais de um, cara, aqui, ó. Ué, ele morreu? Ah, não. Tá seguro, cara. Ô, Sinks, fique com a tocha só. Boa, boa, boa. Pera aí. Tão levando madeira. Cadê o carrinho que vocês falaram? Ai, que bicho atrás, caralho. Me salva. Que bicho atrás. Puta que pariu, velho. Vai que eu tô levando madeira, moço. Ai, caralho. Os bichos vêm pra fila, tio. Acendi aqui, torrassi. É louco. Tô aqui, não. Do lado aqui, zero. Boa, 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 boa. Boa. Acende aí a tocha. Vou criar outra aqui, Guaxirinho. Vou criar outra bem aqui. Só falta três troncos, mano. Vai. Aí no carrinho já tem, só levar, pai. Vambora. Calma aí, vai. Algum pega o carrinho que eu vou ficar iluminado. Falta aqui, Guaxirinho. Cadê o carro? Falta folha e falta ferrar. Pegaram as madeiras do carrinho? Vambora então, vai. Tem que matar. Bate mais nele. Ah, isso aí que é o carrinho? Bota aí, bota aí no carrinho. Morre. Só morre quando aparece a opção de você levantar ele com ele. Agora sim. Construí outra aqui. Outra tu acho aqui em cima. Já vou levar, tio. Beleza. Pronto, a casa tá pronta. Tá pronta? Aê, porra. Boa, boa. Toma a dele aí. Pera aí, vamos trocar ideia aqui. Me deixaram aqui no escuro, cara. Contar história de terror. Pera aí que eu vou voltar aí, zero. Já tô voltando já. Então eu vou tomar no seu cu. Aí, irmão. Já tô dentro de casa daquele jeito, hein, tio. Me tá louco aqui. Me tá louco. É o primeiro a dormir. Ah, irmão. Colou em dormir é com nós mesmo, tio. Tô quase terminando de montar o... Fazer uma armadurinha aqui, ó. Aí sim, mano. Boa, boa, boa. Porra. Tem como fazer cama aí dentro, não é? Tem, tem. Tem, tem. Ah, dorme no chão mesmo, mano. Não fica abraçado, assim. Depois eu que sou viadão. Ué, é sobrevivência, né? Se esquentar e tal. Não, no projeto daquela que a gente salva o jogo, não é isso? A minha vara tá em fachada, zero. Não dá, não. Ih, ó, bota aqui no projeto que eu fiz aqui, ó. Aperta o L, por favor, gente. Não deu, não. Mano, vocês vão botar fogo aqui dentro, né? Vão queimar todo mundo. Ai, cara, que casaco que isso dá? O que foi, velho? Dá medo, ó... O papacu? Mano, esse bicho grita muito, mano. Pelo amor de Deus. Ninguém tem baralho. Ah, mas ninguém quer salvar o jogo, velho. Eu salvei. Tem que ser geral, Fico. Tem que ser geral, Fico. É. Onde que salva o jogo? Onde que salva o jogo? Aperta o C na cama. Amanheceu o dia, tá ligado? É apertar o Z. Vamos lá, geral, apertar o Z. Apertar o Z na cama. Vamos lá. Pera aí. Só deixa eu... Só deixa eu fazer um negócio aqui. Só dois, só dois salvou até agora. Quatro. Ah, vem aí geral aí. Quatro de sete. Vai ser, né? O Z. O Z. O Z. O Z ou o C? O Z, o Z. O Z, o Z. O Z. O Z, o Z. Mas o Z salva também? Vem, Guaxininho. Não, o Z é pra dormir. Não, mas ele salva também, automático? Salvei, salvei, salvei. Eu salvei já. Não, não. Precisa de todo mundo salvar ou só um? Todo mundo. Precisa de todo mundo salvar e todo mundo dormir ao mesmo tempo pra amanhecer. Bora, seus arrombados. Não, vamos sobreviver à noite. Vamos sobreviver à noite sem dormir, mano. Ué, tá louco? Primeiro dia você já quer. Mas não quero ver ninguém chorando no meu pé, não. Os vírus estão aqui fora, velho. Vem cá. Já tem um papachando aqui, ó. Papachando. Papachando. Eu já venho vindo. Vamos sobreviver à noite sem dormir mesmo. Primeiro dia você já quer ser bolado, então. Quer tocar o barata voa já? Alguém me ajuda aqui. Ajuda. Você tem os outros de blind light, velho? Vou dropar outro papaku aqui, ó. Bora aí, mano. Bora dormir em geral, velho. Aí amanhã a gente continua. Aí o Sixx tá regando, tá vendo? Vamos quebrar. Não, é porque a gente não consegue ver nada pra poder crassar. É, então demorou. Vamos dormir. Bora. Isso aqui já... Os caras, tipo, o primeiro dia na ilha já querem explorar tudo, tá? Já quer dar de novo. Tudo tomando tudo, tá? Quando encontrar aquele bicho de quatro pernas aí, quero ver. Boa. Beleza, então. Porra, Guaxi. Bora. Peraí que a gente só tá botando a história aqui no negócio. Opa, bora, 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 então. Eita, porra. Troca, troca aí. Os caras se afastaram pra fazer troca, troca lá, velho. A gente tá trabalhando aqui. Cara, colocou o fogueiro do lado da entrada, velho. Toda hora a gente quase pega ali, ó. Só desmanchar ali. Porra, Guaxi. Se não trabalhou nada até agora, agora quer trabalhar um monte. Quer mostrar serviço agora, vê se pode. Não, mano. Faltam quatro pessoas aqui pra... Ó, ó. Dá um liga aqui, ó. Dá um liga aqui, galera, aqui fora. Não, pra dormir. Eles querem dormir. Bora dormir. Pra passar a noite. Oê, oê, oê. Vamos forçar eles dormirem pra sempre, velho. O que vocês acham? É, esses caras tem que ficar preso mesmo, viu, tio. Tem jeito, não. Ei, tio Zero. Faltam de você. Caralho, que susto! Eu vou coxinigar trabalhar, velho. É, Guaxi é, ele trabalha no noturno só, tá? Eu sou viril, viu? Ai, tipo, ele não quer trabalhar no horário que tá todos vão trabalhando aí. Ele quer trabalhar depois. Vai, esse cruzeiro. Pega fogo aí, ó. Pega fogo aí, seu trouxa. Faltam um minuto com ele. Bora, geral Zê, vai. Falta três. Falta três. Falta dois. Falta um. Vamo só. Aeeeee. Nossa mambo. Caralho, velho. Farau tá louco, tio. Aeeeee, todo mundo apertou o cer pra salvar? Salve. Ape ni, eu vou salvar de novo. A 02. Aí, uuuuh. Boa! Bom dia, galera. Caralho. Faz tempo que eu não vejo vocês. Caralho, dormiram e ir no meio de... Macho, mano. Pô, sobrevivemos uma noite, então. Já era. Então é isso, né? que o nosso primeiro vídeo foi isso, né? Sim. Foi? O nosso primeiro vídeo foi isso, então. O primeiro vídeo é sobreviver uma noite, aí no próximo vídeo a gente vai lá no marco. Construir a nossa primeira cabana e sobreviver a primeira noite. Ninguém morreu. Missão cumprida. Todo mundo fazendo festa, fazendo farra. E é isso. Tem que fazer uma votação aí. Expulsar uns caras que não trampam, hein? Expulsar um cara que não dá uma ripa, né, mano? Os caras... E aí, com a gente se defende. Não, não falei nomes, não, pô. Não falei nomes de ninguém, não, velho. Olha, você tá matando, Léo. Não morre, não, carai. Vou matando assim, né? Caralho. Isso! Não vai se não, Lucão. Vou matar, traidor, velho. Traidor? Vou matar o machirinho. Pego! Pego, machirinho! Caralho, eles acabam de se matar mesmo, velho. Meu Deus do céu. Pego o machirinho, velho. Ai, cara... Então é isso, né? Foi. Demorou. Então é isso. Valeu, 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 valeu. Valeu, até o próximo episódio, tchau! Falou, galera!